E logo mais, a partir das 8 da noite, a presidenta Dilma Rousseff participa em Foz do Iguaçu, no Paraná, de uma homenagem às mulheres que se destacaram em áreas como empreendedorismo, educação e meio ambiente. Além da presidenta, outras 23 mulheres serão homenageadas. A gente conversa agora ao vivo com Carolina Becker, que está lá em Foz do Iguaçu e tem as informações pra gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Eldley. Essa é a sétima edição do Prêmio Mulher e Empreendedora. O tema desse ano é Mulheres que Surpreendem. A gente conversa agora com Darcy Piana, ele é presidente da Federação do Comércio aqui do estado do Paraná, que é uma organizadora do evento. Boa noite, presidente. Mais cedo, o senhor nos disse que quase 40% das empresas aqui do estado são comandadas por mulheres. Quais são os maiores desafios hoje pra mulher empreendedora? Na verdade, é a gestão do negócio dela. A maior parte dessas mulheres, numa pesquisa que a gente fez, começa pra complemento da sua receita ou, às vezes, até pra uma solução do seu meio de vida. E não está preparada pra isso. Então, nós organizamos um processo dentro da federação pra que ela possa melhorar a sua gestão, pra aumentar a sua capacidade financeira, contratar mais pessoas e dar mais oportunidade pra mais empregos. Como que esse prêmio pode ajudar a dar mais visibilidade e mais força pras mulheres empresárias? Olha, você ser homenageada e ter a oportunidade de receber com a presidente Dilma junto, não é qualquer lugar que isso acontece. Então, com certeza absoluta, essas mulheres recebendo essa homenagem, como é feito todos os anos, isso estimula aquelas que ainda não fazem parte desse programa a se incluírem nesse programa. Tem sido um sucesso absoluto no estado do Paraná. São mais de 7 mil empresas de mulheres envolvidas nesse programa. E estamos com uma fila pro próximo ano já, que deve ultrapassar a casa das 15 mil empresas que querem participar desse programa. Então, o que falta agora é a gente ampliar a nossa capacidade de ação e dar suporte a essas mulheres que vão chegar nesse próximo ano. Obrigada pela entrevista ao vivo. Ao delay, mais cedo, as participantes assistiram a palestra sobre competência e imagem pessoal. Daqui a pouco vai ser realizada a entrega do troféu Mulher Empreendedora, que vai ser transmitida ao vivo pela NBR. Ao delay. Obrigado, Carolina, pelas informações. Só confirmando, você confere a entrega do prêmio ao vivo logo mais a partir das 8 da noite aqui na TV NBR. Obrigado. Obrigado. Obrigado.